Bombástico, prisão do general Dias. O general do Lula pode ocorrer a qualquer momento nesse Brasil. Exatamente. Oposição deve pedir prisão do general Dias à PGR. Cara, vá no comentário, diz pra mim, você acredita que esse general vai acabar sendo preso? Vá no comentário, diz pra mim se você acha que o general Dias será preso ou não. E o mais engraçado, se a gente pode dizer que é engraçado disso tudo, é isso aqui. Segura aí, deixa eu botar essa matéria aqui pra você ver do que a gente tá falando. Olha isso aqui. Olha isso. Ex-GSI de Lula, de Lula, falsificou o relatório do dia 8 do 1, enviando a comissão de inteligência do Congresso pessoal Quem está entregando esse crime é a Globo. Olha a Globo entrando nessa guerra. Mais uma vez eu digo pra vocês, vamos comer pipoca. Hoje, às quatro da tarde, falaremos com mais detalhes sobre tudo isso que tá acontecendo. Mas eu preciso, numa questão de urgência, passar essa novidade pra você. Vamos voltar à matéria e ler o que tá acontecendo aqui. Vamos lá. Oposição deve pedir a prisão do general Dias, a PGR. Segundo o jornal O Globo, o ex-ministro falsificou um relatório sobre o 8 de janeiro. Olha ele aí, todo sorridente. Aquele mesmo general que aparece lá naqueles vídeos, dando água, abrindo porta, sendo totalmente inzentão, sendo totalmente um inútil. Muitas pessoas até questionando se ele tava ali ajudando ou não os invasores. Ou seja, problemática a situação deles. Que eles querem prender o Torres por omissão. Presta atenção, cara. O Torres, nos Estados Unidos, é preso por omissão. O general do Lula, o Sombra, dentro, ali nos seus três poderes, abrindo porta, dando água, ele está solto. E lembrando a você que ele foi exonerado, ele foi expulso, ele foi demitido. Por quê? Porque tem alguma merda. Ninguém exonera alguém por simplesmente querer, né? Então, se ele foi exonerado, e a gente sabe que é o grande amigo do Lula, é o amigão do Lula, é porque alguma coisa de errado tem ali. E essa CPMI vai encontrar essas coisas de errado. E a importância da gente mudar a narrativa para que o povo veja o que realmente está acontecendo nesse nosso Brasil. Galera, prepara a pipoca, porque tem muita coisa boa acontecendo. Vamos lá. Senadores e deputados federais da oposição devem pedir a prisão de General Dias, ex-ministro do GSI, à Procuradoria-Geral da República. O ato acontece depois da imprensa vincular que Dias falsificou um relatório de inteligência fornecido à Câmara dos Deputados. O documento se refere aos atos de vandalismo que aconteceram na Praça dos Três Poderes no dia 8. Conforme notificou o Oeste, a ABIN elaborou dois relatórios sobre o episódio. A comparação deste material mostra que Dias teria retirado de um dos documentos os registros de que ele foi informado dos riscos de invasão das redes dos três poderes. Cara, ele retirou que ele tinha sido informado. Aquilo tudo, muitas das coisas que o próprio Marcos Uval tem falado, que muitas das coisas estão gravadas, eles têm poder. Então ele vai e tenta retirar aquela parte que mostra para todo mundo que havia risco. Por quê? Por que ele quer esconder isso? Por que ele quer esconder a parte do relatório onde ele sabia que era um risco eminente? Será se houve omissão do governo Lula? Será se o governo Lula até mesmo ajudou para que isso acontecesse? Bom, temos que ficar de olho para saber o que vai acontecer. Você acredita que isso pode dar alguma coisa? Que realmente esse general pode ser preso? Vamos ver, pessoal. Parlamentares que tiveram acesso ao material adulterado, constataram que o documento não mostra os 11 alertas que o general Dias recebeu no celular entre o dia 6 e 8 de janeiro. O relatório foi entregue à Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência do Congresso Nacional e assinada pelo diretor adjunto de Dias, Saulo Moreira da Cunha. Galera, bombástico, bombástico, bombástico. Isso aqui é alguma coisa que nós temos que realmente espalhar para todo mundo ver. Como eu falei para você, essa narrativa vai dar... Amém, essa narrativa... Essa CPMI dará bons resultados. Os resultados podem ser... Talvez não seja aquilo que você ouviu dizer que iria acontecer. Uma prisão do Lula, uma prisão do Dino, talvez não seja isso. Mas certamente, independente de que o relator é do time deles, independente de que o presidente, ele é um globalista, o presidente da CPMI, coisas boas irão acontecer porque eu e você estaremos juntos publicando isso para todo o Brasil, mostrando todas as falcatruas, todas as fraudes, todos os erros, todas as coisas erradas que esse governo fez, nós iremos mostrar. E fazendo isso, mudaremos a cabeça. A narrativa será outra. O povo brasileiro precisa ver uma outra narrativa. O povo brasileiro precisa ver o outro lado da moeda. O povo brasileiro precisa escutar o que a gente está falando. Se uma pessoa está presa, e ele estava nos Estados Unidos durante todos os atos, como que alguém que abriu porta, deu água e até ajudou com o extintor de incêndio, essa pessoa está livre. Lembrando que essa pessoa foi exonerada. Então, se foi exonerada, é porque tem algum tipo de culpa. Que tipo de culpa é essa? Tem que ser julgado. E se encontrado como culpado, que seja preso. Então, é isso aí. Pode ser, sim, que o general do Lula possa ser preso a qualquer momento. Vamos torcer para que a justiça comece a ser feita. Vamos torcer para que as coisas comecem a dar certo. Eu tenho visto essa semana muito boa, muito boas notícias. E digo mais, Vocês ouviram o Lula e a Janja falar alguma coisa do soco que a repórter recebeu? O soco do amor? Ainda não, né? Não ouvimos nada. Vamos continuar botando fogo na lenha, na fogueira, né? Vamos aumentar esse fogo. Vamos continuar mostrando a realidade que está acontecendo no nosso Brasil. Não vamos desistir do nosso Brasil, tá bom? Deus abençoe todos vocês. Hoje, às quatro da tarde, voltaremos mostrando mais detalhes sobre essa questão, tá bom? Lembrando que hoje não teremos a CPMI. Tudo indica que ela foi colocada para a próxima semana, tá? Deus abençoe. Te vejo às quatro. Um abração.